Go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go A novinha cresceu o olho quando viu o JN Ai que isso, o moleque enlouquece Ai que isso, o moleque te enlouquece O novinha pode vir, pode vir, pode vir É que tá assim, JN vai te comer Vai te comer de bicho, vai te comer de bicho Senta no colo do bicho O 2D que tá tocando, que tá, tá, que tá tocando E ele mandou falar Senta, senta com a xerequinha Senta com a xerequinha Senta com a xerequinha Pra fazer meu pau gozar Senta, senta com a xerequinha Senta com a xerequinha Senta com a xerequinha Pra fazer meu pau gozar A novinha cresceu o olho quando viu o JN ai que isso o moleque enlouquece ai que isso o moleque te enlouquece O novinha pode vim pode vim pode vim pode vim é que ta se libertar ele vai te comer vai te comer de bicho vai te comer de bicho Senta no colo do bicho O 2D que ta tocando que ta 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 tocando e ele mandou falar Senta com a xerequinha Pra fazer meu pau gozar Senta com a xerequinha Senta com a xerequinha Pra fazer meu pau gozar Senta com a xerequinha Senta com a xerequinha Senta com a xerequinha